O que eu te amei E hoje o silêncio que ficou Sinto a tristeza e estou Há sempre um vazio em minha vida Quando relembro nossa despedida Eu já nem me lembro o quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais E nem mesmo o tempo conseguiu fazer eu esquecer você Como estudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer eu esquecer você Eu já nem me lembro o quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais E nem mesmo o tempo conseguiu fazer eu esquecer você Como estudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer eu esquecer você Vamos dançar um pouquinho História pro namorado E nem mesmo o tempo conseguiu fazer eu esquecer você Passa o tempo todo excitando Tira o corpo fora, noragá Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo disfarçando E depois me diz, foi sem querer Não aguento mais, vou dar o fora Desse jeito a cabeça eu vou perder Se me provocar, vai ter que amar Não sou um brinquedo, gosto de um chameiro Se provocar, sei que vai gostar Tem que desvendar os meus segredos Me provocar, vai ter que amar Não sou um brinquedo, gosto de um chameiro Provocar, sei que vai gostar Tem que desvendar os meus segredos José, quando chega o maestro Tem que desvendar os meus segredos Se me provocar, vamos subir Tem que desvendar os meus segredos Por que você tem que desvendar os meus segredos Passa o tempo todo excitando Tira o corpo fora no horagá Passa o tempo todo me olhando E depois da vida me amar Passa o tempo todo disfarçando E depois me diz, foi sem querer Não aguento mais, vou dar o fora Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar, vai ter que amar Não sou brinquedo, gosto de um chamego Se provocar, sei que vai gostar Tem que desvendar os meus segredos Se provocar, vai ter que amar Não sou brinquedo, gosto de um chamego Se provocar, sei que vai gostar Tem que desvendar os meus segredos Se provocar, vai ter que amar Não sou brinquedo, gosto de um chamego Se provocar, sei que vai gostar Tem que desvendar os meus segredos Provocar vai ter que amar Sou brinquedo, gostei de um chaveiro Provocar vai gostar Tem que desvendar os meus segredos Uhul! Muito bem, Lucinha! Obrigado, querida! Pode entregar ali pra Rieti Que Deus te proteja Feliz Natal, tá bom? Ei, coisa boa! Gostaram, né, gente? Vocês estão animadinhos Hoje que eu vou te contar E o que é isso? É um espírito natalino? É? Muito bem! Vem cá! Quer ir mais? Pra dançar coladinho? Que as músicas que nós vamos ouvir agora Fala de amor Eu te amo, a primeira canção Uau! Depois Índia, aquela canção lindíssima Vem cá, minha querida Eliana Rocha Eita, nós! Presença feminina hoje aqui Eu gosto assim Tudo bem, querida? Tudo bem Boa noite, né? Boa noite Prazer tê-la aqui mais uma vez Dá-me uma satisfação E você com CD na mão aí? Mostra! Meu primeiro trabalho, só boleros Podemos mostrar aqui, ó Bacana! Eliana Rocha A Rocha é da mamãe ou do papai? Papai Papai Eliana Eliana Eu te amo na primeira canção Eu te perdiu Eu te perdi a mamãe ou do papai? Eu te perdi a mamãe ou do papai? Eu te perdi a mamãe ou do papai? Te amei demais, eu te perdi a mamãe ou do papai? Eu te perdi a mamãe ou do papai? Eu te perdi a mamãe ou do papai? É impossível, eu te amo. Vamos lá! Carrossel da saudade, é só saudade. Carrossel da saudade, é só saudade. O tempo já passou e eu não consigo Calar meu coração e às vezes eu digo Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Obrigado! Essa música inspira muito a pessoas, principalmente da minha terra, Parintins. Sou do Parintinense. Um abração carinhoso, vai! E de seus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem luar Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice deste seu olhar Índia da pele morena Sua boca pequena, eu quero beijar Índia, sangue e tupi Tem o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu fui, quando eu vou embora para bem distante E chegará a hora de dizer que adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos seus Índia Índia, levarei saudade Da felicidade que você me deu Índia, a sua imagem Sempre, sempre, comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu par Meu Paraguai Uau! Olha, carrocão é assim Emoção do início ao fim Obrigado, meu querido Que Deus te proteja Volte mais vezes aqui no programa Caramba, que música gostosa Gente, ainda hoje aqui no Carrocel da Saudade Presença de Patrick Dimon Olha o que a gente fez com vocês Vamos trazer o Patrick Dimon Para você que está em casa Você que está aqui Vai relembrar canções lindíssimas Rinaldo Buzago me dizia Antes de começarmos o programa Que ele vai segurar a emoção Né, Rinaldo? Verdade Show de bola, né? Grande artista Grande artista Vamos tomar uma água? Vamos! Voltamos daqui a pouquinho Com mais emoções do Carrocel Segura aí Nossa luta é por você A cada encontro, a cada abraço É um compromisso reafirmado A prorrogação por 50 anos da Zona Franca A extensão para a região metropolitana Nos dá a fé, a certeza e a esperança De que chegaremos lá Por isso, um Feliz Natal E um 2012 cheio de vitória Que Deus abençoe o povo do Amazonas Autoserviço Autoserviço Autoserviço.com O nosso objetivo é unir caminhos Internet banda larga, telefonia VoIP e acompanhamento processual via internet Trabalhamos para otimizar a sua infraestrutura Autoserviço.com Soluções em tecnologia de informação Rua Tapajós Rua Tapajós 796 Fone 3321 7900 Nós sempre tivemos um caminho O ritmo da paz e da justiça sempre moveu nossos passos Para os que diziam que os pobres sempre seriam pobres E as mulheres, os negros e os índios Sempre oprimidos Juntos mostramos um outro caminho Com ele, milhões de amazonenses saíram da pobreza E diminuiu a desigualdade Este é o caminho do PT Partido dos Trabalhadores Feliz Natal e um próspero ano novo Estamos de volta ao programa Carrossel da Saudade ao vivo Hoje aqui do Centro de Convivência da Família no bairro do Mutirão Comemorando o nosso programa de Natal Como está todo mundo legal Cadê os aplausos da volta, gente? Estou vendo que vocês hoje estão dançando Que estão dançando Quem já recebeu o presente de Natal aí? Ainda não? Maridão não entregou ele Nossa Gente Esse quadro eu gosto muito Porque conta uma história Alguém vem, pede uma música Um cantor vem, atende o pedido